A gente começou aqui pelo Cais do Fim Social, aqui na recepção tudo tranquilo, muitas vagas aqui, muitos assentos vagos, mas aí vem cá, olha a situação, fila, começou, isso aqui tudo, fila pra chequinho, as pessoas estão aqui há muitas horas esperando, tem gente que espera há dias, todo mundo reclamando, vem pra cá, tem fila de cá, olha lá, isso aqui tudo, fila pra chequinho. Desde o dia 1º eu tô tentando agendar e não consigo, o problema são os computadores que não estão ajudando, porque são muito arcaicos. As duas funcionárias que fazem os agendamentos nessa sala minúscula não quiseram gravar entrevista, mas disseram que receberam treinamento. O problema é a lentidão do sistema e a falta de estrutura, apenas um computador pra atender todo mundo. Aqui no Cais do Bairro Goiá nem fila tem pra fazer o agendamento, olha só, chequinho, vale exame, algumas pessoas sentadas esperando e nada de muita movimentação. Mas sabe o que acontece aqui? Os pacientes já desistiram, por quê? Os agendamentos são limitados, o único funcionário que faz ali no período da manhã trabalha sozinho e disse que por causa da demora no sistema, são feitos no máximo 15 agendamentos por dia. Aí as pessoas já sabem disso, chegam aqui, desistem, acabam voltando pra casa. Dona Francisca é uma delas. Vim na segunda, vim na terça, não deu, aí hoje eu cheguei às 5h30 pra conseguir uma senha pra ser atendida. O funcionário acredita que o sistema vai melhorar, mas por enquanto está difícil. Eu acho que eles vão conseguir arrumar, mas vai demorar um pouquinho, o sistema está em adaptação, né? Computador até que tem, mas estragado. E quando se trata de saúde pública, o problema nunca é um só. Os pacientes reclamam da falta de médico no Cais do Bairro Goiá. Seu José, de 76 anos, está com o braço dormente e não consegue atendimento. Primeiro eu passei no Cais, Cândido de Moraes, não tem médico na emergência. Cheguei aqui, aí dei o nome, ele não tem enfermeiros pra fazer a triagem, então eles não sabem o que ele tem. A única prioridade que ele tem é por ser idoso. Mas assim, tem mais um monte de idosos aqui e todos com problema e ninguém sabe o que as pessoas têm. Não tem uma triagem pra apontar pro médico lá. Esta funcionária que prefere não se identificar, confirma o descaso no Cais. Nas segundas-feiras não tem médico, só fica uma médica só, né, pra atender os pacientes que vêm pelo SAMU, bombeiro. E os pacientes muito graves que chegam, ela atende. E os pacientes que ficam internados, toda segunda. E agora já tá acontecendo também nas terças-feiras também.